Olá, sisters! No vídeo de hoje eu estarei ensinando a fazer a esmaltação Baby Boomer. Na minha opinião, é uma esmaltação muito linda, muito feminina. Ela bombou demais na gringa esses tempos atrás. Todas as famosas praticamente estavam usando essa unha e é uma unha que eu acho muito delicada e particularmente é uma das minhas preferidas. Eu vou estar ensinando a fazer essa esmaltação. Tem como fazer com o gel também, mas eu vou estar ensinando a fazer com o esmalte. Então, vamos estar utilizando. A que eu quero é a rosa que termina em branco. Então, eu vou estar usando o Paraíso, que é um esmalte perolado da Impala. Luz do Mirante, da coleção Santorini da Haskell. O Bianco Puríssimo, da Risqué. O Top Coat Fixador, da Risqué também. E o Óleo Secante, da Risqué. Então, eu vou estar utilizando essas. Vamos precisar também de uma esponjinha. Essa esponja é uma esponja comum. Pode ser aquelas de cozinha mesmo. Você vai usar só um pedacinho dela, não vai usar muita coisa. Então, o que a gente vai começar a fazer? Vai começar dando o fundo, que é o fundo que eu quero, a cor. Que vai ser, no caso, o Paraíso, que é o rosa. Então, eu vou estar passando em todas as unhas, duas mãos desse rosa. Vou tirar o borrado e daí eu vou voltar para a gente continuar o vídeo e eu ensinar vocês certinho como que vai fazer. Então, agora, não tem segredo nenhum. Só vou estar passando o esmalte, passando duas mãos dele, duas de mão. E daí eu volto para a gente continuar. Então, meninas, voltei. Passei duas mãos desse esmalte aqui. Não fiz nada além disso. Só passei e tirei o borrado com o palito. Agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a parte da esponja. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar o esmalte, que é o base que eu passei, a cor que eu quero. Fazendo o degradê para chegar no branco. Então, para fazer o degradê, precisa de um branco transparente. Esse, ele não é muito transparente, mas ele é perolado também. Eu não fiz ainda com esse, então a gente vai estar vendo o resultado juntas. E é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco na esponja com a cor de fundo, que é o rosa. Então, daí eu vou vim aqui. Tá colocando aí para vocês. Vou passar. Tem que passar bastante, viu? Não precisa ter economia de esmalte, não. Passa bastante. Daí, eu vou vim com o degradê do branco. Que é um branco mais transparente, não é um branco opaco. Na verdade, ele só vai fazer a intermediação do rosa para o branco. E depois, eu venho com o branco mesmo. Esses dois eu vou deixar para cá, porque vai ser no final que a gente vai usar. E aí, a gente vem com o branco de passar mais um pouco desse daqui. Depois, eu venho no final com o branco. Eu acho que essa unha ia ficar muito, muito linda. Se alguém for fazer ela, vocês deixam aí nos comentários para mim. Para eu saber se vocês fizeram, se deu certo. Então, daí aqui, não tem segredo. Eu só vou carimbar. Para fazer um degradê. Aí, a gente vai ter que carimbar mais de uma vez. Aí, eu venho. Vou passar mais. Passar mais. Da cor que eu quero. E vou fazer. O carimbando. O carimbando. Depois, a gente vai vir repassando o carimbo. Só que, ó. Que nem já está acabando o esmalte da esponja. Então, daí a gente vem e passa mais. Esse aqui quase nem está aparecendo. Ele quase não está aparecendo. Está aparecendo mais ao branco mesmo. E aí, eu vou fazer na outra e depois eu venho repassando. Mas, olha como já dá para ver. Olha como fica linda. Dá para ver mais ou menos como que está. É muito linda essa unha. Agora, eu vou fazer na outra mão. Enquanto isso, vai secando um pouco na mão esquerda e eu vou fazer na direita. Vem carimba. Vem carimba. Na minha opinião, é uma das unhas mais lindas que tem. Fica muito feminina. Então, olha. A primeira carimbada que eu fiz ficou desse jeito. Fica muito linda. E aí, agora, a gente vai voltar repassando o carimbo. Também tem ao contrário. Tem algumas pessoas que passam o nude primeiro. Uma cor clarinha, intermediária com o nude. E escolhe uma cor de bebê no final. Por exemplo, rosa bebê, azul bebê. Também fica a coisa mais linda. Se vocês gostarem desse vídeo e deixar like, eu posso estar aprendendo a fazer o baby color, né? Que daí é o chamado baby color. E venho mostrar para vocês como que faz ele. Também, na minha opinião, é uma unha muito bonita. E aí, você vê em carimba. Olha como fica. Vem em carimba. Não tem problema, que vai ficar meio assim, esfumado. E é essa a intenção mesmo. De ele parecer um esfumado, degradê. Justamente essa a intenção. Daí, se quem gostar, deixa o like aí, o comentário. Daí, eu vou saber que vocês gostam desse vídeo. Eu trago mais dele para vocês. Olha que linda que fica. Olha que linda que fica. Fica muito linda. Aí, a gente vai vir com o top coat. Para dar a finalização dessa lua. Só que primeiro, a gente vai tirar um pouco desses borrados, né? Ela fica bem borrada porque... Por causa da esponja. Tá vendo, gente? É bem simples, bem fácil, ó. Não tem segredo nenhum. Tá vendo? Olha que linda que fica. Tá muito perfeita, olha. Se precisar, põe um pouquinho mais de esmalte. Eu acho que já tá bom. Desse jeito. Olha que grudou uma esponja. Olha que grudou uma esponja. É que, na verdade, essa esponja que eu tô usando, ela não é a de cozinha. A de cozinha é a melhor que tem para fazer. Porque ela é bem baratinha mesmo, a de cozinha. Olha como que ficou. Aí, agora, porque eu não vim fazendo. Vou tirar esses borrados. Tirar um pouco desse borrado. Eu acho que nem vai ter como, porque já secou. Mas, mesmo assim... E olha, como eu uso só um pedacinho da esponja, então, gente, pode cortar bem pequeno. Você não pode usar muita coisa. Aí, depois, eu vou esperar a hora que secar, eu venho e corto esse pedaço. Faço igual eu fiz aqui, ó. E a esponja, nossa, você tem esponja para fazer isso bastante vezes ainda. Então, aí você vem. E eu vou tentar tirar um pouco esse borrado aqui. E daí, eu vou estar passando o top coat. Esse daqui, ó. Que ele é para dar brilho. Esse daqui não é aquele que vai em cabine. Esse daqui é um top coat normal. Tem em farmácia que você pode usar em unha natural mesmo. Para fazer esmaltação, eu sempre uso... Eu uso esses esmaltes de farmácia, que é os que você consegue tirar com o removedor. Porque se você usar aqueles esmalte mesmo, que vai em cabine, você não consegue tirar com o removedor. Você só tira com a lixa. Mas eu acho mais prático esses de farmácia mesmo. Que dá para retirar com... Que dá para tirar com o removedor. Aí você vem, passa uma camada generosa de top coat. E olha o brilho que dá. Aí já vou tirar um pouco desse borrado. Depois ele fica mais fácil para terminar de tirar o resto do borrado. Olha como já dá para ver. Olha como fica linda. É muito feminina uma unha assim. E quem não gosta de uma unha bem feita, né? Eu amo. Eu adoro. Comentem aí o que vocês acham. Quem que gosta de uma unha bem feita. Olha que perfeita que fica. Fica muito linda. Aí, ó. Não tem segredo nenhum. E olha como já tira aquele aspecto de esponja. Quando a gente passa top coat. E na minha opinião, é uma esmaltação bem simples. Bem rápida e fácil de fazer. Não acho que é uma esmaltação difícil. E eu acho que é muito linda e muito fácil. Olha como fica, gente. Aí eu vou estar terminando de passar nas outras unhas o top coat. E vou tirar o borrado e volto para mostrar para vocês o resultado. Então, meninas. Depois que eu passei o top coat. Gente, eu tirei o borrado com o palito. Vim e passei o óleo secante. Esse óleo secante aqui. Gente, esse óleo secante eu recomendo muito para vocês. Eu não tinha a mania de passar o óleo secante. E depois que eu comecei a usar. Eu vi que deu muita diferença, gente. Seca muito rápido. Uma que essas unhas em gel, geralmente, elas secam mais rápido mesmo. Mas esse óleo secante, ele é muito bom. Tem ele assim. E tem spray também. Os dois são maravilhosos. Mas eu prefiro ainda esse daqui. Olha, já está acabando, meu. Eu recomendo muito. Isso aqui é muito bom. Aí terminou. Eu peguei o palito com o algodão. E eu uso esse removedor aqui, ó. Da Risqué também. É muito bom, gente. Não é publi. Gostaria que fosse. Risqué me nota. Se quiser, pode me patrocinar. Mas eu gosto bastante dos produtos da Risqué. Acho de boa qualidade. E, gente. Vamos lá para o resultado. Que é o mais interessante. Olha que lindo que fica. Fica muito feminino essa unha, gente. E o ideal é ficar assim mesmo. É ficar bem desconstruído o degradê, sabe? Não ficar marcado. Eu acho que poderia até ficar mais esfumado do que está. E olha como seca rápido, gente. É questão de cinco, dez minutos. Já está sequinha a unha. E esse é o resultado final. Olha que lindo que fica. Fica muito perfeita, né? Eu amei. E vocês? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa unha. Gente, eu achei maravilhosa. E muito fácil de fazer. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, curta, compartilha. Se inscreve no canal, que eu sempre estou vindo aqui postar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu leio e respondo todos. Eu agradeço quem assistiu até o final. Beijinhos. Bye! Tchau, tchau.